Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Neste vídeo, você assiste ao episódio sobre direitos, com Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado, ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de São Paulo. Como restrição de direito à vida, é a implementação da tortura, da tortura física, da tortura psicológica, da formação de um formidável e intrincado aparelho de repressão, policial, militar, política. As pessoas eram perseguidas e eram presas nas suas casas, na rua e eram levados para centros de tortura. Você não sabia se você ia sair vivo ou morto daquele centro. O primeiro ato institucional foi 9 de abril de 1964, AI-1. Esse ato institucional, que passava por cima da Constituição brasileira, permitia ao presidente da República, o primeiro ditador, Castelo Branco, general Castelo Branco, fechar o Congresso Nacional, caçar mandatos legislativos, fechar as assembleias legislativas dos estados, vereadores, caçar e acabar com a vitaliciedade dos juízes, entendeu? Abrir processos de investigação sobre a conduta de servidores públicos, aposentar servidores públicos, mandar para a reserva parte de militares imediatamente sem direito à defesa. Isso foi em 9 de abril de 1964. 60 dias depois deste ato, o resultado deste ato foi a cassação de mais de 400 pessoas, sendo três ex-presidentes da República, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e João Goulart, a cassação de sete senadores, a cassação de dois governadores de Estado, a cassação de quase 100 deputados federais e centenas e milhares de vereadores pelo país afora. No Supremo Tribunal Federal, que era composto de 11 ministros, como é hoje, quando começaram os ministros a reagir aos julgamentos de não interesse do regime militar, O que fez o regime militar? Por ato institucional, aumentou de 11 para 16 o número de ministros, para garantir maioria nos julgamentos que interessavam ao regime militar. Depois disso, quando aumentou para 16, alguns, os anteriores, começaram a pedir aposentadoria. Então eles voltaram para 11, mas já mantendo a maioria. Onde foi que a ditadura mexeu? Mexeu em tudo. Dois, três meses depois, havia mais de 70 mil processos de investigação na Comissão Geral de Investigação. As pessoas começaram a ser perseguidas. Dos dois primeiros meses, 400 mil brasileiros perderam seus direitos. Tiveram direitos restritos, ou por cassação, ou por aposentadoria, ou passagem para reserva, ou processo aberto para ver a sua conduta. A ditadura militar usou dos atos institucionais que se sobrepunham à Constituição Federal para impor a sua legitimidade. E a sua legitimidade sempre foi baseada na restrição de direitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.